Olá pessoal, bom dia. A gente está começando aqui mais um UFC dia 26 de junho, sexta-feira. Se vocês puderem dar um feedback de som e imagem, enquanto isso, bom dia Gustavo. Bom dia, Kim, bom dia a todos. Semana que começou, então, bem agitada com a expectativa em torno da Grécia, mexeu bastante os mercados e terminou na outra ponta. Conseguiu mudar totalmente o humor ao redor dessa expectativa de acordo entre Grécia e seus credores. Beleza, pessoal, já dando ok no feedback. O Celso estava lá no Rio para o nosso jantar de 10, e é justamente isso que eu vou comentar hoje. Ele já passou os principais pontos e eu vou passar esses principais pontos para vocês e a gente bate um papo. Mas antes disso, tem gente falando que está sem som, mas a maioria está falando que está com som aqui. Antes disso, a gente vai só dar um... Sexta-feira, talvez a gente comece com esse formato, de passar aí um viés macro, enfim, o que foi a semana, o que esperar da semana que vem, rapidamente o Gustavo Cruz vai comentar. E aí depois a gente sim, aí depois sim a gente começa a falar de empresas. E principalmente desse jantar de 10, que foi bem interessante aí falar para vocês algumas informações de empresas e o que os principais gestores e investidores institucionais estão achando da Bolsa e do nosso ambiente macro. Mas beleza, Gustavo, se puder falar para a gente o que houve de interessante para essa semana, o que a gente precisa ver para a semana que vem, ia ser legal. Obrigado, Kim. Então, pessoal, semana eu acho que eu vou destacar aqui no Brasil a mudança ontem do Conselho Monetário Internacional para a parte da tolerância da inflação. Acho que foi essa bem o tom da semana. Foi o Banco Central, no relatório trimestral de inflação, reforçando sua postura ainda mais forte, mais firme, querendo mesmo mexer nas expectativas da inflação futura, que ele vai fazer o que precisar para levar a inflação para a meta. E isso ontem foi coroado com o Conselho Monetário Nacional, mudando a tolerância da meta de inflação, reduzindo de dois pontos percentuais para um ponto e meio a partir de 2017. Então, foi mais ou menos vários movimentos em torno disso, o Banco Central tentando levar a inflação para a meta. Parte disso, outra parte, foi hoje o indicador de confiança no consumidor, que reflete bastante o que está acontecendo com a economia, já é a população sentindo a inflação correndo em sua renda e o mercado de trabalho deteriorando. Então, o índice de confiança no consumidor recuou 1,4% em junho e, juntando com isso, fazendo a conexão, a gente teve a pesquisa mensal do emprego que levou a taxa de desemprego para 6,7% em maio. É, só antes de você passar para o outro tópico, falando aqui ainda dessa questão do Conselho Monetário, reduzindo a banda, etc., lembrando que hoje o Focus está projetando quase 9% de IPCA para esse ano, 5,5% para 2016 e 4,75% para 2017. Vai muito em linha com o tom do Banco Central, né? Que já vinha passando aí de um aperto talvez um pouco mais firme para convergir a inflação para o centro da meta. A gente tem aí na curva de juros precificando 0,5% e mais 0,25% nas duas próximas reuniões. Então, ali o tom bem duro com relação ao aumento de juros e o pessoal já reduzindo a banda, né? Para mostrar um pouco e sinalizar um pouco mais essa busca pelo centro da meta, né? É, resumindo mais ainda, acho que depois a gente teve uma entrevista coletiva do Awaso, que é um diretor do Banco Central, e em duas horas de entrevista ele sempre repetindo as mesmas palavras. Estamos vigilantes, queremos a inflação na meta e faremos o que for preciso para ancorar as expectativas no final de 2016 para o centro da meta, coisa que o Kim acabou de falar que ainda não está. Mais do que isso, acho que o tom todo da semana é, o ciclo de alta de juros não chegou ao seu fim. Acho que é basicamente isso. Na parte nacional, esse foi o tom essa semana. Lógico, junto à parte do fiscal, que foi bem difícil, o governo sofrendo várias derrotas, passa a parte da flexibilização da... Ou, passa a desoneração da folha salarial, mas flexibilizando alguns setores. Então, a gente vê um governo sofrendo bastante, um Banco Central bem conciso no que vai fazer. Para a semana que vem, acho que o destaque aqui na semana vai ser a produção industrial, que só vem apresentando indicadores negativos há tempos, e deve apresentar mais um negativo na sexta-feira da semana que vem, com o IBGE divulgando a produção industrial brasileira. Fora isso, a gente vai ter sondagem do comércio da FGV, o Serasa vai trazer mais dados de inadimplência das empresas, também teremos sondagem dos serviços da FGV, e a Fena Brava vai publicar aquelas vendas de veículos. Mas, de qualquer jeito, acho que o destaque vai ficar mesmo com a produção industrial no final. Esse final de semana, provavelmente, a gente deve ter mais desenrolar do impasse da Grécia, que, como eu comecei falando, a gente tinha na segunda-feira os mercados bem esperançosos de chegar a um acordo, e a gente terminou agora na sexta-feira com o quadro oposto. Todo mundo já na dúvida se vai ter, se não vai ter. As declarações são o mesmo tom, todo mundo quer que tenha o acordo, que chegue no acordo e que a Grécia continue lá. Mas, o problema é que o que está sendo proposto pelos gregos para seus credores não está vindo em linha com o que eles estão falando. Basicamente, o problema é, eles não querem que simplesmente o que seja proposto, que a Grécia faça de reformas, seja algo para que daqui a três, quatro, seis meses, leve a nova ronda de negociações e que tudo tenha que ser feito de novo. A Grécia precisa de um resgate financeiro para honrar suas dívidas. Então, expectativa muito forte para esse final de semana, para que segunda-feira, dia 29, a gente já chegue mais perto de um final para esse impasse grega. Acho que na agenda internacional, fora isso, a gente vai ter dados de PMI na zona do euro. Eu vou passar para o Kim, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Ou qualquer outra coisa que não tenha ficado claro ainda no que eu acabei de falar, por favor, à vontade. Boa, valeu, Gustavo. Então, a gente já tem ali um panorama macro do que foi e o que esperar para os próximos eventos. A gente vai agora, com base nisso e também fazendo o link, falar do nosso jantar de ideias, que eles comentaram um pouco do macro também. Mas antes de entrar no jantar de ideias, eu só vou tirar algumas dúvidas que saíram aqui e que acho relevante comentar. Primeiro, obviamente, vai todo mundo ficar olhando o Petro. Hoje, a partir das 11, agora há pouco, começou a reunião do Conselho de Administração justamente para debater o plano de negócios da empresa e basicamente está todo mundo querendo entender qual vai ser o corte na parte de investimentos da Petro. A gente falando em 40%, mas tinham saído algumas notícias que poderiam ser 20%, 30%. Então, é isso que a gente vai monitorar. Lembrando que não é certo que eles vão entrar num consenso nessa reunião. Então, a gente pode não ter aí o resultado ou, enfim, o mercado, a divulgação do plano de negócios para o mercado hoje. De qualquer forma, está acontecendo a reunião e a gente vai ficar monitorando. Vale olhar Petro, pessoal, hoje já antecipando alguma questão aí num corte grande na parte de investimentos, por isso ela sobe. Agora, outro setor que a gente tem que comentar também, que é o setor de educação, caindo bem até o momento que a gente saiu da sala ali. A gente teve aí, hoje, a divulgação das novas regras do FIES para o segundo semestre, para os próximos anos. O mercado estava esperando bastante isso. Apesar de muitas das informações já terem sido ventiladas antes, a informação nova que a gente tem é que as vagas ofertadas para o segundo semestre serão cerca de 60 mil. O mercado estava esperando cerca de 100 mil, tá? 100 mil vagas. No primeiro semestre foram 250 mil vagas. Então, um corte bem relevante abaixo das expectativas. Por isso, as educacionais caem também. Teve uma questão da mensalidade, que o MEC conseguiu um desconto para a mensalidade de cerca de 5%. Então, os alunos do FIES vão ter 5% de desconto. E, obviamente, isso impacta aí a receita das empresas. Então, você juntando isso, obviamente, você tem o aumento de juros, etc. Mas aquilo lá já era sabido do mercado. Então, com isso dá para entender por que cai. Agora, teve uma pergunta do SMP ali, falando que é se essa notícia muda a visão que a gente tem sobre Croton. Não, não muda. E até é um ponto interessante de entrada no ativo. A gente ainda gosta. A gente acha que essas mudanças, enfim, a maior parte delas já tinha precificado. Todo mundo já sabia. O que veio de novo foram essas menores vagas para o segundo semestre. E esse desconto para a mensalidade. De qualquer forma, a Croton, por exemplo, no Guidance, nem considerava vagas para o segundo semestre, novas vagas para o FIES. Ela está negociando ali a 13 vezes preço-lucro 2015. Deve crescer aos 10% da receita líquida, mesmo com as mudanças. Então, a gente continua recomendando uma exposição em Croton, mas ainda não concentrada. Por exemplo, a gente tem na nossa carteira de longo prazo cerca de 10%. E é essa a alocação que a gente acha ideal não concentrar muito, porque a gente vai ter impactos negativos ainda ao longo do ano. Mas, de novo, boa parte já está precificada aí nos preços de Croton. Então, de novo, sem muita concentração, a gente acha que é um ponto interessante para a compra em Croton depois dessa queda. Aí o Schimmer está perguntando se o limite de vagas não será 350 mil em 2016. Isso, vai ter esse limite de vagas ali entre 300 e 350 para os próximos anos. eles querem ofertar cerca de 300 mil vagas por ano. Então, vai ser um pouco em linha do que foi esse ano. E é isso que a gente deve ir para frente. Isso aí também está impactando um pouco no setor. Eu estou lendo aqui as perguntas. Se você quiser que eu vou dar uma comentada. Não, só para manter aqui no setor de educação, estão falando que o FIES vai para 6% ao ano no lugar de 3,4%. É ao ano. É ao ano, não é ao mês, não. Ainda a gente tem um patamar de juros baixo. Enfim, aqueles juros de 3,4% eram bem baixos. Não é isso que vai destruir o programa, essa taxa de 6% que ainda é muito subsidiada pelo governo. O que mais que teve? Teve o LCP falando da Estácio. Se depende muito do FIES ou não. Depende sim. Ela, cerca de 20%, 20 e poucos por cento da base total da Estácio é FIES, contando o EAD. O que acontece? As menores, elas estão muito mais expostas ao EAD, ao FIES, porque eles são muito pesados em presencial. O FIES, a restrição no FIES pega ensino presencial. Então, as menores, como não tem ensino à distância, ficam no global, na empresa como um todo, ficam mais expostas às mudanças do FIES. Agora, as maiores, como o Croton e o Estácio, elas têm bastante exposição ao FIES na parte presencial, mas tem que lembrar que ela tem a parte de EAD muito forte. Então, você tem uma diluição ali. Então, e a gente tem que, se a gente tivesse que ranquear, o Estácio tem um pouco mais de exposição global ao FIES do que a Croton, porque a Croton tem o EAD muito forte. E ao longo do tempo deve diluir, porque EAD cresce mais do que presencial. Então, é um pouco dessa diferenciação que a gente faz aí nas educacionais. Teve uma outra pergunta falando de ser, que está descolando, etc. Se dá para vender para day trade. Olha, a gente não olha day trade, a gente olha muito mais fundamento, mas o que dá para tirar daqui é que ser, até onde eu saí da sala estava caindo bem menos que as outras, porque o governo tende a priorizar ali as regiões norte e nordeste, e é onde a SER tem muita exposição. Então, teoricamente, eles são menos impactados aí com relação às mudanças, por isso que estava caindo menos, pelo menos até onde eu saí da mesa. E ainda estão perguntando se ainda existe possibilidade de short squeeze em Estácio, visto que não tem mais ação para... Sim, tem possibilidade de short squeeze. A gente está vendo alguns recalls em Estácio, quer dizer, os investidores grandes que doaram pedindo papel de volta, isso aí pode sim causar um short squeeze. A nossa mesa de BTC já falou que ainda está bem difícil conseguir Estácio, então vale ficar de olho aí, um possível short squeeze sim em Estácio, tá? Bom, acho que eu vou já passar aqui para partir do jantar de 10. Você tem alguma coisa para comentar aí do macro, enfim? Bom, acho que caso a gente tenha um acordo da Grécia nesse final de semana, vai mudar um pouco o que movimentaria os mercados lá. Na quarta-feira vai ter a taxa de juros, o lucro da inflação e a taxa de desemprego lá na Europa, isso deve pegar um pouquinho, ficar atento aí a Eurostat divulgando. Isso se a Grécia chegar a um acordo antes do dia 30. Se não, até o dia 30 vai ficar... Se fizer um acordo, deixa calma, então aí foca mais nisso. Se não, vai ficar as consequências desse impasse gredo. Beleza, então vamos tentar usar o nosso tempo aqui para falar do jantar de ideias, esse evento que é bem interessante que a gente faz de tempos em tempos. Basicamente, o jantar de 10 a gente reúne os principais gestores e instituições financeiras, tesourarias, etc., para um jantar para discutir algumas ideias ali com relação à bolsa, o panorama macro, etc. E aconteceu esse jantar de ideias ontem, o Celson estava lá no Rio, ele já passou aí os principais pontos e é legal a gente comentar, então, para entender o que os investidores institucionais estão olhando e achando de bolsa, papéis, etc. Então, de maneira rápida, eu vou falar dos principais pontos aqui para a gente ter noção do que os investidores também estão vendo, tá? Começando com a parte macro, o início da discussão foi pautada na política, todo mundo comentou do lavar jato, etc., e foi bem consciente que o PT não deve ganhar as próximas eleições presidenciais e o protagonismo vai ficar entre PMDB e PSDB, tá? Isso a gente já vem observando há algum tempo. Outros pontos que eles comentaram é mais daquele pessimismo fiscal que não tem sustentabilidade no país, juros real deve continuar nas alturas, desemprego deve chegar em dois dígitos, e aí um ponto interessante que tem gente ali comentando que pode perder grau de investimento, o Brasil pode perder grau de investimento, então, ali é o pessoal já um pouco mais pessimista quanto a isso. E todo mundo falando que tem uma exposição grande à caixa, né? Eles são gestores de ações, mas você tem uma possibilidade de deixar um pouco do portfólio em caixa, então, tudo que eles podem, eles estão deixando em caixa, porque esse EDI rodando a 14%, fica difícil aí frente ao macro que a gente está. Falaram do dólar, que foi consenso que é estruturalmente para cima, e falaram um pouco do valuation do IBOV, a 12,5 vezes preço-lucro, relativamente caro é o que a gente vem comentando, só que eles também mencionaram que, ao redor do mundo, as bolsas estão bem caras aí, por conta de excesso de liquidez global, tá? Então, esse foi um pouco da discussão macro ali, principais pontos. Indo para a parte micro de empresas, começar aqui com Petrobras, todo mundo comentando que não dá para comprar. No setor, as empresas ao redor do mundo negociam 5 a 6 vezes, e vi EBITDA, que é o valor da firma sobre a geração de caixa operacional, e Petrobras, com todos esses problemas, está negociando a 5,5, quer dizer, não faz tanto sentido ali, sendo que esse múltiplo deve aumentar ainda, porque a dívida dela está aumentando muito, então, não faz nenhum sentido ter Petrobras, segundo os investidores. eles também comentaram que a ação coletiva nos Estados Unidos pode gerar multa de bilhões aí, não mais na casa dos milhões, mas bilhões, e aí comentaram que não dá para ter, mas tem alguns riscos de ficar short aí, que a companhia pode fazer barulho, com a venda de blocos de petróleo, pré-sal, etc. Isso aí, com certeza, pode impulsionar as ações. Eles acham que no plano de negócios não deve vir nada surpreendente, e não é isso que vai fazer o ativo disparar isso, segundo a visão dos investidores. Passando para a Vale, Vale não foi consenso short, mas muita gente pessimista com Vale, principalmente por conta de oferta de minério, que deve entrar no segundo semestre e ao longo do próximo ano. Então, muita gente aí bem pessimista, alguns preferem ficar short, outros só ficar fora do ativo. Na parte de siderurgia, teve um comentário bem emblemático de um dos gestores, falando, se tiver estômago para aguentar os momentos de squeeze no setor, tem que estar na posição short. Então, a gente está com short em us e minus, de novo, a gente pode ter alguma questão de short squeeze, mais estrutural, a gente continua bem pessimista com siderurgia. Essa também é a visão do pessoal dos investidores institucionais. Eles estão falando também que a siderurgia no Brasil está morrendo, enfim, o macro está muito ruim. Outro setor que eles comentaram bastante, obviamente, bancos, continua sendo o setor preferido dos investidores. Aqui a gente tem, eles comentando bastante de valuation, eles acham que o JCP não vai ser extinto, isso aqui é interessante, que até então todo mundo achando que isso seria extinto. O argumento deles é que a extinção geraria uma arrecadação baixa frente ao ruído que vai gerar. Então, o benefício de todo esse ruído não seria muito boa a relação para o governo. Quer dizer, vai fazer um ruído muito grande para uma arrecadação não tão grande assim. O que mais que a gente tem aqui? Na parte de seguros, todos gostam, comentando que esses juros altos devem gerar crescimento na carteira ali da parte de seguros. alguns investidores comentaram de Sul América, mas o consenso foi mais para a parte de bebê Seguridade, que deve se beneficiar justamente com esses juros aí e aumento de penetração de seguros na base do Banco do Brasil. A parte de educação, que a gente comentou aqui, não foi consenso. Antes, no ano passado, era a preferência dos investidores, agora alguns possuem, outros preferem ficar fora por conta das incertezas do FIES. O único consenso aqui que foi a preferência por Croton, que também é a nossa visão para a educação. Shoppings, ninguém tem e eles acham que deve piorar mais ainda para o setor. A parte de same store sales, vendas, mesmo as lojas, deve apresentar um crescimento real negativo, quer dizer, deve crescer abaixo da inflação. eles acham que não dá para ter a parte de shoppings, porque o macro vai pegar muito ali, as vendas, enfim, renda disponível e também inadimplência e até dificuldade em repasse de aumento de aluguéis, tá? Indo aqui para a parte de varejo, ninguém tem varejo, se tiver, só tem lojas Renner, que está distoando um pouco, mas também não foi consenso. O consenso foi que muita gente tem posição short em via varejo e Magazine Luiza e acham que Magazine Luiza estão bem mais pessimistas com Magazine Luiza e acham que não tem que não tem muita solução. Então, o Celso comenta aqui que acho que deve acabar, enfim, alguma coisa nesse sentido, Magazine Luiza, cenário bem desafiador. aqui nos últimos setores, a parte de commodities ninguém tem, tirando papel e celulose, então papel e celulose o pessoal está bem alocado, principalmente via Suzano aqui para pegar uma exposição a dólar. O pessoal também, alguns investidores tem Embraer, o que é bem interessante também para a exposição à exportação. Outros ativos ali, Cozano, foi consenso, alguns gostam, mas comentaram bem que o valuation começa a chamar atenção depois dessa queda bem forte de Cozano. Ultrapart está caro, mas deve continuar performando bem. Qualicorp não foi consenso, alguns investidores têm, gostam do ativo mesmo com todos os riscos, mas outros preferem ficar fora, principalmente depois de toda essa questão de possível envolvimento na operação acrônimo que ela foi citada e depois desmentida. Equatorial, essa sim foi consenso, empresa muito boa, com tira real na casa de 11,5%, e aí o grande risco é que todo mundo possui ativo e se tiver alguma dor de barriga, a porta pode ser estreita. então no resumo aqui os gestores bem céticos com o IBOV, com a bolsa como um todo, negociando a um valuation alto, mas o que pode continuar sustentando a liquidez global, etc, eles acham que assim que os Estados Unidos melhorar, voltar com o aumento de juros, pode ter uma fuga de capital aqui e aí sim seria um ponto interessante para a compra, mas agora muita cautela, pessoal muito alocado em caixa e é um pouco que a gente vem passando aqui também para vocês. Então consenso segue setor financeiro, mas muitos com caixa elevado, então fica aqui no final das contas a nossa visão do cenário de incertezas macro, bolsa operando num valuation alto e a gente segue recomendando exposição no setor financeiro, papel celulose e um pouquinho de educação até aproveitando a queda de hoje, tá? Bom, acho que é isso, só aqui teve algumas perguntas aqui, a gente vai mandar esse relatório à tarde para o pessoal, então chequem na intranet e na área alogada que à tarde a gente vai ter mais detalhes sobre isso. Tinha algumas perguntas aqui, deixa eu checar, ah, perguntaram de Vivit se a gente acha que vale uma exposição, a gente acha sim, a gente até estava discutindo e pode até incluir na carteira dividendos, Vivit a gente estava restrito, agora não está mais, principalmente depois dessa queda, a gente gosta bastante aí do papel e de Telecom é a nossa preferida, vale uma exposição sim para a Vivit, principalmente para a carteira dividendos. Só para terminar aqui, então, falando de concessões, a Carla está perguntando e as concessões rodoviárias, de novo, a gente segue recomendando o pessoal ficar fora de concessões, mesmo apesar da queda, se for ver, o fundamento está muito ruim, a parte de tráfego de pesados e leves indo muito mal, principalmente pesados, obviamente, porque a correlação com a atividade econômica é muito grande, a gente já viu isso ao longo do segundo semestre do ano passado e começo desse ano e deve continuar vendo isso para frente, além disso, a gente tem um BC com discurso mais duro com relacionamento de juros, isso aí tende a prejudicar as concessões, quando você aumenta os juros, você prejudica elas, porque elas são muito alavancadas, etc, e também o pacote de concessões de infra ali que o governo soltou, a gente olha com um pouco de ceticismo, porque querendo ou não, a maioria das construtoras estão sendo investigadas e não é tão fácil repor com as empreiteiras, muita gente fala esse vácuo vai ser preenchido pelas empreiteiras de fora, mas não é tão fácil assim, a gente tem diversas regras de conteúdo local que barram isso, então muita gente achando que esse plano de infra deve andar de forma lenta, então não teria tanto benefício de novo, a gente prefere ficar fora da parte de concessões, tá? Bom, vale, estou perguntando de vale, só para a gente terminar vale e BRKM, começando com vale, a gente comenta aqui bastante, a gente ainda prefere ficar fora do ativo, mesmo depois dessa queda, a dinâmica de oferta e demanda deve continuar nessa atuada, quer dizer, China na partida demanda desacelerando nitidamente, na parte da oferta até foi citado aqui pelos investidores, grande entrada de capacidade para os próximos anos, então essa combinação vai ser ruim, vai pressionar preço de minério, outra questão de valuation que vale, negocia a um múltiplo relativamente alto, se comparar com as outras até negociar um prêmio com relação a algumas competidoras globais, então a gente não gosta aí de uma exposição a vale que deve continuar sofrendo ali ao nosso ver, principalmente por conta de valuation e preço do minério, estamos bastante pessimistas e se você tem vale e não quer sair, tudo bem, mas vale fazer uma proteção via derivativos, uma fence, alguma coisa nesse sentido, aí para ser um pouquinho conservador e racional frente a esse cenário de curto prazo que a gente tem para a Vale. Indo para a BRKM, a gente também recomenda ficar fora, de novo, o BRKM a gente tem que eles foram não só citados na operação Lava Jato com essa nova etapa pegando e investigando o Odebrecht, obviamente isso aí pode causar um risco de imagem mais para frente, confirmação de algum envolvimento, enfim, eles estão investigando, mas é uma incerteza aí na frente que penaliza a ação, mas talvez um ponto mais interessante seria o fluxo, Petrobras tem 30% da companhia, ela está num momento de desinvestimento, muita gente falando que ela pode vender participação da Braskem, isso aí pode pressionar papel e a própria Odebrecht que tem cerca de 30% também e assim como as outras construtoras, ela pode começar a vender ativos e Braskem pode entrar nesse pool de ativos para venda e de novo tirando a possível contaminação aí de uma verificação na Odebrecht na Braskem, lembrando que Braskem nem caiu tanto assim, caiu naquela sexta-feira que o Marcelo Odebrecht foi preso, mas até que está num nível relativamente alto, então a gente continua para os clientes que tem Braskem fazer proteção e a gente até enviou para alguns clientes que tem esse ativo, tá? Bom, acho que por hoje é só, pessoal, hoje o intuito desse programa foi mais passar um pouco da visão macro do que foi a semana e da semana que vem também, falar desse jantar de 10 que foi bem interessante, a gente vai passar para vocês o relatório agora à tarde vai estar na intranet, vai estar na área logada, é só checar ali que tem bastante informação relevante, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, bom fim de semana aí para todo mundo, a gente se vê na segunda que vem, boa tarde, bom almoço para todos. Tchau, tchau pessoal, bom final de semana, até semana que vem, obrigado por hoje aqui, até mais. Valeu. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto